Fala galera, aqui é o Balto Carabalto com mais um vídeo de Last Day, galera, hoje a gente vai aqui abordar dois temas, tá, que é o tanque ATV e o passe de batalha, vamos falar primeiro aqui do tanque ATV, né, o tanque ATV, galera, é um veículo extremamente difícil de conseguir, né, é o item mais difícil de conseguir do jogo, tem umas peças complicadas, tá, já tem vídeos aí no canal, dedicada a dar dica de como você pegar o tanque ATV, tá, o que eu queria dizer nesse vídeo que a esperança do futuro, tá, a esperança não, é o que eu acho que vai acontecer, é o que aconteceu com a moto, tá, a moto quando lançou era só ela, era ultra difícil de conseguir, né, e tinha gente que não conseguia de jeito nenhum, você tinha que ter muita sorte ali, e foi passando o tempo e eles foram modificando o sistema da moto e facilitou demais pra pegar, né, hoje você pega a moto aí muito mais fácil, né, ali pouco tempo jogando você consegue, antigamente tinha pessoas que com muita sorte conseguiam nos três primeiros meses, que foi o que aconteceu, e tinha pessoas que mais de seis meses não conseguiam se jogando, não conseguiam a moto, né, e o tanque ATV vai por este lado, né, e o que é, o que vai acontecer aqui, ó, agora aqui atrás, aqui atrás, tem quatro lugares só pra gente tá colocando itens, né, e quatro apagados, eu acredito que vai chegar uma atualização, né, que vai lançar modificações pro tanque ATV, melhorias pro tanque ATV, né, E essa é uma dessas melhorias, ó, e depois deixa a gente com oito locais aqui, né, provavelmente o tanque ATV vai conseguir ir em outro local, não sendo só o pântano, né, então ele vai ter ali mais utilidade do que tem hoje, que hoje ele serve só pra ir no pântano, pra gente farmar, pra gente evoluir os baúzinhos ali, né, então eu acredito que vai ter outra área, né, E provavelmente, esse eu não sei, mas eu acredito que sim, que deve lançar visuais diferentes do tanque ATV, assim, como a gente tem da moto, né, que a gente tem vários visuais ali da moto, essa moto aqui do Batman, ela é muito bonita, apesar que ela tá meio suja, então eu acredito nisso, que vai ter essa evolução, né, e um indício disso também, galera, é lá no posto de gasolina, né, no posto de gasolina, a gente evolui o nosso tanque, a gente evolui a nossa moto, Ih, rapaz, deixa eu pegar a moto aqui, ó, que eu tô sem energia. Então chegamos aqui no posto de gasolina, né, e no posto de gasolina, a gente evolui a nossa moto, né, a gente tem que, com a mecânica, né, a gente tá evoluindo ela, né, e aqui do lado tem, é, aqui, um local, né, que ainda não tá aberto, que vai abrir em breve, com o cara mexendo com o tanque ATV, né, Eu acredito, tá, que essa parte vai ser aonde a gente vai fazer melhorias ou modificações no nosso tanque ATV, né, tá demorando pra sair? Tá, eu achei que já era pra, quando lançou o tanque ATV, eu achei que logo depois ele já ia lançar isso, né, tem essa parte aqui também que a gente achou que ia ser no aniversário do last day, e acabou que não foi, né, tem que ter um observador ali, ó, ali agora tinha aquela moto colorida, que agora nem dá pra ver qual moto que tá ali, Mas ele tá mexendo em alguma moto, então eu acredito, galera, que sim, vai tá melhorando, e quando vim essa atualização, que eu não sei quando vai vir isso, ou se vai vir mesmo, se eles desistiram, né, com toda certeza vai facilitar o método de pegar o tanque ATV, assim como foi da moto, tá, então hoje é um item muito difícil, que no futuro vai ser mais fácil, tá, então se você tá na corrida aí pra pegar o tanque ATV, você continue, se caso você não conseguir um dia, deve dar uma melhorada, e outra coisa, galera, o passe de temporada, vamos aqui pra área do multiplayer, o que que acontece nesse passe de temporada aqui, eu estou bem baixo na evolução dele, eu estou no level 35, né, e o level dele aqui, ó, é o level 60, né, Essa cratera, infelizmente a galera não joga muito, né, e o fato da galera não jogar muito, acaba que me faz que eu não jogo muito aqui também, né, porque o que a gente quer aqui mesmo é local pra construir, Eu tô aqui, ó, pegando, é, fazendo passe, né, tava evoluindo bem, aí eu olho aqui nas minhas mensagens, né, eu tenho os itens que eu posso pegar daqui, né, vou até pegar esses dois aqui, ó, que vai sumir, né, ali entre 25 dias, né, e algumas horas ali, eu tenho esses itens pra tá pegando, só que eu não tenho espaço pra guardar eles, né, Eu não tenho espaço, eu tenho, aqui tá cheio, né, aqui tá cheio, tem as minhas outras duas contas que eu não jogo na cratera, mas eu entro aqui só pra guardar itens, né, então não tem onde guardar, né, e ficar alugando isso aqui não faz sentido, né, já até fiz vídeo do aluguel daqui, que você tem que pagar, se você não pagar ali com aquelas moedinhas ali, com aquelas fichinhas, você não consegue mais usar, você não consegue recuperar, aí tem que renovar, então, ah, o que que eu vou fazer depois, antes desses dias acabar aqui, ó, É recolher os itens mais importantes, principalmente as armas, né, e vou guardar aqui, vou ter que deletar alguns itens, ver se alguns itens vai caber na minha outra conta, e não tem espaço pra me colocar eles, né, e isso é muito chato daqui, né, uma coisa aí que tá me fazendo desanimar de continuar fazendo o passe, tá, que é a coisa que eu não recomendo, tá, eu recomendo que vocês façam, porque não é difícil, né, você tem aqui, ó, mata tóxico, visita bairro, Ganhar 300 moedinha ali, ó, deixa eu ver se você tem 300 moedinha ganha aqui, é uma missão bem tranquila de fazer, ó, ah, eu tenho mais 300 aqui, ó, deixa eu até, ah, pegar aqui, ó, vamos concluir, ah, aqui, ó, tem que ganhar 300, né, vamos ali ganhar 300, vamos ver se a gente consegue evoluir mais um leve aqui, ó, ah, 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 Consolita mil, ah, ó, você, né, ah, pega você, você, quantos que deu ali, ó, 160, não, não, não conta ali o tanto certo não, ó, 160? Ali, ó, não foi não, deixa eu ver aqui, pega aí, ah, esse aqui não foi vendido não, olha só, aí eu apertei no errado, o rapaz era pra apertar no outro, que sacanagem, que sacanagem, né, vou até colocar mais uns aqui pra vender aqui, ó, coloca mais uns aí pra vender, coloca aí, ó, coloca aí, coloca aí, E coloca aí, tá de boa, tá de boa, tá de boa, e o que que tem mais aqui pra nós, ó, vamos aqui, né, visite bairros, participe de torneio, tem que visitar 5 bairros, né, vamos ali visitar 5 bairros, então, galera, visita aí os 5 bairros aqui, ó, vamos ali, ó, ganhamos 15 pontos, deixa eu ver aqui, ó, matar zumbis tóxicos, produzir 3 qualquer itens, Participar do torneio aqui, ó, e se ganhar de 800, que era pra eu pegar aquele item lá que eu ganhei muito no começo, mas não é, né, então aqui, ó, é, colete gravetos de pinheiro, né, e mate zumbis tóxicos, né, vamos lá matar eles, eu acho que eles ficam, é, pô, falta 3 pontos ali pra eu conseguir mais um level, acho que eles ficam na área amarela, né, vamos ver se a gente acha aqui na florestinha amarela, é, vamos, cadê a floresta amarela? Vamos aqui, ó, vamos ver se tem uns tóxicos lá, ó, chegamos aqui, deixa eu ver se é tóxico, ó, tóxico aí, ó, tá uma porrada tóxico, já era, já era, temos que coletar os gravetos aí, deixa eu ver se tem tóxico aqui, tem tóxico aí, que não tem, que não tem, então vamos pro lado, vamos confeitar também aqui, ó, e coletar as frotinhas, né, tem que pegar as frotinhas aí pra nós, faz bem, se eles são tóxicos, deixa eu ver se aquele de cima é, ó, o de cima é, ó, mas se eu consigo pegar esse daqui, ó, sem o outro vir me ver, ó, beleza, né, deixa eu ver se um daqueles ali são, ó, aqui também, ó, já era, se você não vem não, bicho feio, chamei não, mas só ia morrer esse mesmo, beleza, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu comer a frutinha no lugar dessa carne aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o corpo dele, e, rapaz, o bichinho já veio também, bichinho já veio, fi, que não, que não, deixa eu matar esse daqui pra me pegar aquele baúzinho ali, ó, já era, já era, falta só um tóxico, eu peguei só um graveto, peguei só um graveto, são doze, meu filho, ó, uma aqui, ó, eu não sei se eu quebrar a árvore vai contar, mas deixa eu pegar uma pedra aqui, se eu achar também, que a gente faz uma machadinha aqui, ó, deixa eu ver se eu preciso de mais uma pedra, ó, deixa eu encher minha vida aqui, deixa eu encher, ó, tô apertando o botão errado, vamos construir você, né, e eu vou fazer aqui, ó, pegar as madeiras, porque eu tenho que construir itens lá também, né, tem que construir itens, então a gente vai construir lanças, eu não sei quantas que tá pedindo, né, então vou quebrar a árvore aqui, ó, e eu tenho que matar mais um tóxico, né, deixa eu pegar essa frutinha aqui de baixo também, né, vamos pegar mais umas aqui, deixa eu ver se eu acho mais algum tóxico aqui, ó, ó, aqui não é, fala que você é ele aqui, ó, só que a gente vai completar, ó, beleza, só ele mesmo, então eu vou voltar lá pro nosso bairro. Então, galera, chegamos aqui, né, vamos aqui, ó, vamos dar, vamos concluir aqui, vamos concluir aqui, ó, vamos produzir aqui, ó, produzir três itens, né, eu já trouxe até a madeira aqui, ó, deixa eu ver se eu vou ter espaço, ó, só que eu vou ter que fazer de unha, ó, vou ter que fazer um e apagar, ó, apesar que eu posso, deixa eu guardar uns itens aqui, ó, cliquei aqui em colocar tudo, beleza, então vamos criar aqui, ó, acho que só, só mais um, só mais um dá, beleza, e vamos aqui, ó, dar mais um concluir, e tem mais um prêmiozinho aí pra gente pegar mais o quê? Mais uma arminha, aí, ó, mais três pontos, eu passo mais um leve, então eu vou passar aqui bem devagar, não vou ficar me desesperando pra cumprir esse passe, não pelos motivos que eu falei com vocês, mas se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, eu sou o Balto e vejo no próximo! Tchau, 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 tchau!